Conheça a Povoação, lugar onde o rio encontra o mar. Situado no município de Linhares, Espírito Santo, a vila de povoação possui praias com fortes ondas, ótimas para a prática de surf. É banhada pelo rio Doce e cortada pelo rio Monsaraz, que também é o nome de uma enorme lagoa próximo ao mar. Além dela, existem outras lagoas para se explorar, como a Lagoa da Viúva, uma ótima opção para um passeio em família com estrutura gastronômica. Dentre as maiores riquezas, as manifestações culturais com festas tradicionais, Congo e o artesanato típico, encantam quem conhece esse lugar. Visite Povoação!